Olá, hoje iremos nos aprofundar nas etapas da produção fonográfica e descobrir como uma música é criada e refinada até chegar nos nossos ouvidos. Tudo começa com a composição, onde letra e melodia são criadas, dando origem à obra musical. Em seguida, vem o arranjo. Aqui adicionamos harmonia, ritmo e instrumentação para dar vida à composição original. Durante a etapa de gravação, músicos e vocalistas entram em estúdio para gravar suas performances individuais. Então, é hora da edição. Aqui, ajustamos as tomadas para corrigir pequenos erros e garantir a melhor performance. Na mixagem, balanceamos os níveis dos instrumentos, ajustamos a equalização e adicionamos efeitos para criar uma sonoridade coesa. Por fim, a masterização. É o polimento final, onde a faixa é otimizada para reprodução em diferentes plataformas e dispositivos. E assim, temos um fonograma pronto para ser lançado. Espero que tenham gostado de aprender um pouco sobre o universo da produção musical. E assim, vamos lá.